E salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Azimulti, eu sou o Gandoran, se essa é a sua, primeira vez aqui, já sabe né, seja humilde, clica no botão, inscreva-se aqui embaixo e deixa o like, galera, o like ajuda bastante o canal, então antes de começar o vídeo, você que é humilde de verdade, clica no botão like aí que você vai ganhar uma carta lendária do baú de prata, é isso aí galerinha, quem deixar o like vai ganhar uma carta lendária do baú de prata, é isso aí galerinha, quem deixar o like vai ganhar uma carta lendária do baú de prata, é isso aí galera, a carta lendária do baú de prata, então vamos ver se isso é real, que nós estamos aqui hoje cheio de baús para poder abrir, estamos aqui com o baú lendário na missão, tem baú da coroa, dois baús de ouro e um baú épico galerinha, carta épica pode vir qualquer uma porque não tem nenhuma no nosso deck, mas a lendária nós temos preferência aí pelo nosso mineiro, tudo bem? e as cartas comuns aí, nós queremos qualquer carta comum também, já vai ajudar a gente bastante, então vamos aqui começar com o baúzinho da ouro, baú de ouro, dois baús de ouro aqui, vamos começar abrindo o baú de ouro, ganhamos ouro, no baú de ouro a gente ganha ouro, não sei, então flechas, ordem de zero, tá no nosso deck, cura e bombardeiro, não veio nada bom no baú de ouro, vamos ver outro baú de ouro aqui galera, ouro, ouro, arqueira, espírito de fogo, areia de batalha e tesla, nada de bom por enquanto também, só o ouro que é bom, vamos aqui abrir nosso baú da coroa galera, vamos abrir aqui o baúzinho da coroa, muito ouro, gemas, três geminhas, legal, duas hordas de servo, um canhãozinho e vóbulo com dardo, ótima carta, bacana, bem tranquilo, então para o vídeo ficar não, ficar só nem, senão ele vai ficar muito pequenininho, vamos jogar uma partidinha, ver se a gente consegue fazer, subir um pouquinho de troféu aqui galerinha, vamos ver se a gente consegue, vamos ver e pegar, se a gente ganhar essa partida aqui, aí eu alvo os baús e faço mais uma batalha para a gente ver se a gente consegue chegar nos 4.500, se eu não ganhar, fica por isso mesmo, valeu a tentativa, então já vamos começar aqui com o mordeiro aqui logo na frente, tudo bem, mordeiro vai mirar lá, mordeiro contra mordeiro, então vamos colocar nossos bons seguinhos aqui, não deu muito certo a nossa estratégia, mas foi bom, mais um não deu, mas legal, conseguimos dar um pouquinho de dano na torre, é, bem pouquinho mesmo, vamos começar aqui com o nosso cavaleiro bem da retaguarda, mordeiro dele ficou com uma setinha vermelhezinha ali em volta, vocês repararam? não ficou bem legal isso né, não, eu nunca tinha reparado não, gangue de goblins, acho que eu vacilei ter colocado toda a gangue de goblins aqui vamos ver se isso aqui vai resultar, mordeiro novamente em campo, horda de serra colou, vai dar um danozinho maneiro ali, dá mole para a horda de serra para você ver morceguinho aqui e mais dano lá um zapzinho aqui maroto vai, não deixa, infelizmente ele deixou ali nosso cavaleiro, deixou o mordeiro atacar nossa torre, porém nós tiramos bastante dano na torre dele com nosso ataque então, o que que nós vamos fazer? vamos deixar espírito de gelo gastar, se gastar à toa, lembrando que ele tem ele tem um tronco, então nossos ataques tem que ser basicamente aéreo, porque ele não mostrou que tinha zap é, ele não mostrou que tinha zap bom, mineiro lá na frente vamos deixar isso colar aqui, então a gente vai tacar um zapzinho em cima de tudo e ficar na macioca opa, cavaleiro aqui no meio para dar distração horda de serra e mineiro mineiro lá na frente vai conseguir parar nossa horda de serra parou a horda de serra, porém já deu mais um pouquinho de dano lá na torre dele e o que que nós vamos fazer aqui? vamos defender com o morteirozão e já tacar um tronco aqui em cima de tudo que vai dar certo confia em nós que dá certo, galerinha isso aí, morteiro contra morteiro nossos morceguinhos ali na maciota e cavaleiro novamente para encher o sapo o zapzinho lá e a gente já coloca novamente isso aqui vamos colocar nossos morceguinhos aqui cavaleiro aqui e tá muito, muito, muito empatada essa partida, galera com a mineiro lá na frente novamente nós só temos que esperar o momento certo para atacar com tudo se a gente pegar o momento certo a gente ganha que eu acho que vai ser agora vamos ver se vai ser agora legal, a gente vai conseguir bater no cavaleiro ali matamos o cavaleiro olha lá não colou novamente que meleca falta muito pouco lá se nossa torre tivesse colado se nosso morteiro tivesse colado a gente ganharia o morteiro dele vai acabar agora e a gente precisa de dois danos na torre da coroa dele o que não vai acontecer a partida vai terminar em empate infelizmente a partida terminou o empate por mais que a gente tenha controlado ali talvez por eu não ter me concentrado muito bem mas a gente terminou o empate enfim, vamos lá vamos aqui abrir nosso baú épico aqui galera carta épica eu prefiro golem é, golem de carta épica e qualquer um que quiser vir vai fazer bem pro nosso deck veneno também, carta boa então vamos ver qual que vai vir tornardo dá pra quase colocar level 6 já bruxa, tudo bem vai vir bastante de uma carta só hein vai vir 12 cartas agora e qual que vai vir? x-besta é, quase pro level 6 também né se eu quiser um pau um dia então vai ser quase level 6 a x-besta então finalmente aqui vamos pegar nosso baú lenário e vamos ver qual que vai ser a nossa próximo baú que vai vir de graça aqui baú lendário roda 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 e qual vai ser a cartinha qual vai ser a cartinha o tronco, tá no nosso deck mas eu preferi o mineiro mas já tá valendo porque tá no nosso deck tá valendo 2 barra 10 o tronco então o pau do relâmpago bacana então vamos cortar já essa missão e é isso aí então valeu minha galera, muito obrigado por todos estarem presentes aqui valeu nada vamos tentar ganhar essa batalha aqui que a gente não ganhou então pegamos agora o Alan Alan do San Carlos aqui vamos mandar nosso bonjô nosso joinha e vamos ver qual que vai ser o deck dele vamos começar com o cavaleiro aqui eu poderia já ter começado logo com o morteirozão na testa ali da torre dele mas eu preferi ser um pouco mais preservado então já colocamos aqui nosso morteiro e vai ter um deck de canhão é um deck muito chato pra quem não conhece é um deck chatíssimo galera muito, muito, muito chato de verdade mesmo se o morteiro der um dano na torre já vai ser bacana então a gente tá aí conseguiu sair na vantagem é uma vantagem nada por causa que a princesa, eu nem vi a arqueira dele tinha batido na nossa torre da direita então estamos elas por elas vamos começar novamente com o nosso cavaleiro aqui vamos guardar elixir que provavelmente ele já está com o canhãozinho dele então ele que com o canhãozinho dele nós vamos segurar ah não, opa é esse aqui mesmo legal calma, filha da mãe ah o canhão ainda não juntou na torre galerinha o canhão não colou na torre não o canhão não colou no morteiro o canhão não colou no morteiro então foi super vantajoso pra gente ele colocou o canhão um pouquinho pra trás o canhão não bateu no nosso morteiro então não conseguiu ali agora realmente dá um pouquinho mais de dano na torre dele então já colocamos o nosso cavaleiro lá na frente ele está indo com um combo vamos colocar o morteiro na defensiva aqui agora eu poderia ter passado com ataque mas eu acho que vacilei vou colocar a horda de serra bem ah, ele tem flecha, né? mas tá tranquilo eu acho que assim vai dar certo aí não deu do jeito que a gente queria porém a gente vai conseguir dar um danozinho não conseguimos não conseguimos não conseguimos não conseguimos beleza mas o mineiro tá lá na torre e ele tá batendo a nossa torre da direita só com uma princesa só tô observando isso uma princesa uma arqueira toda hora ele divide as arqueiras o marqueira vai lá e dá uns danozinhos na nossa torre toda hora toda hora só tô observando, viu? vacilei novamente vamos terminar empate vai, fala sério as partidas hoje estão que estão querendo empatar, hein? tá com aquele zap maroto aqui é agora galerinha ou a gente ganha ou a gente perde literalmente ou a gente ganha ou a gente perde por quê? porque você tacar um veneno qualquer coisa ali a gente vai perder fala sério é isso aí é isso aí bom jogo infelizmente a gente perdeu essa partida fica por aqui o nosso vídeo galerinha valeu muito obrigado e até a próxima tamo junto galera